Ana Carita teve os dados pessoais roubados por golpistas em 2012. Várias dívidas foram feitas no nome dela. Eu não perdi nenhum documento. Eu imagino que foi quando eu fui fazer o certificado para ter acesso a processos administrativos e judiciais, que foi quando houve a transformação dos processos para online. E eu tive que apresentar todos os meus documentos, colocar isso na internet, na rede. E aí eu tive a grata surpresa de ser surpreendida com cobranças, ligações. Foram muitos anos de transtornos. Eu andava com boletim de ocorrência na bolsa, eu tinha que provar para as pessoas que eu era eu mesma, né? Eu tive meu nome negativado por uma financeira. Uma pesquisa feita pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas apontou que só em 12 meses, 7 milhões e 800 mil brasileiros foram vítimas de tentativa de fraude. 41% das ocorrências estão relacionadas com clonagem de cartão de crédito. E nós estamos numa época crítica do ano, o carnaval. A pesquisa também apontou que no feriado do ano passado, dois em cada dez consumidores foram vítimas de fraude ou sofreram algum transtorno. A principal queixa, roubo de documento. Para o folião que exagerar na festa e perder algum documento, a CDL disponibiliza um serviço de notificação com alcance nacional. É importante para o consumidor estar atento aos seus documentos, né? É um período em que as pessoas, infelizmente, felizmente, estão aí se divertindo, acabam descuidando da bolsa, deixando sobre as mesas, em cadeiras, carrinho de crianças, em redes, né? Vai aí para os passeiais e acabam descuidando aí das suas bolsas, enfim. Tomem cuidado. Com certeza, em todos os lugares tem alguém ali para tirar proveito disso. É uma forma de prevenir e evitar transtornos no futuro. Um documento que é perdido, hoje, ele pode virar uma demanda judicial, transtornos para ele, para empresas, enfim. É muito complicado. Se a pessoa perder o documento, ela pode vir aqui e fazer um alerta. É. Isso aí é fundamental. Se ele perdeu um documento, tome essa iniciativa o mais rápido possível, registre aqui e evite dor de cabeça aí no futuro. Ana fez esse registro depois, para evitar ter mais dor de cabeça. Na época, eu fui ao Serasa e eu fiz um, eles dizem, alerta geral, né? Alerta nacional. Eu tive que pôr uma restrição no meu nome e, por isso, eu tinha que provar. Onde eu queria comprar por crediário, eu tinha que provar o boletim de ocorrência de que eu tinha feito aquele alerta.